Joga bem no Criativo, mas é um desastre no Battle Royale. Como resolver? Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Mike e eu vou te fazer uma pergunta. Você se identificou com o título do vídeo? Isso já aconteceu ou geralmente acontece com você? Por que dessas perguntas? Porque eu vejo bastante pessoas com esse tipo de problema, mano. Sério. Que tipo, galera? No Criativo, é uma briga de high ground, sabe? Mas no modo normal, é totalmente diferente, mano. Você tem que saber lidar com a situação. Você tem que usar os seus materiais com inteligência, mano. Porque ele acaba. No Criativo, você tem tudo infinito, mano. Você pode usar tudo sem medo. Então, por isso, muitas pessoas têm esse problema. Agora, no Battle Royale, é diferente, mano. Você tem que calcular o loot que você tem. Você tem que calcular a vida ali no momento. E você tem que somar com a sua habilidade na hora ali. E conseguir sair daquela situação, entendeu? Então, por isso, muitos dos jogadores têm essa dificuldade. Porque chega na hora do vamos ver, a pessoa fica nervosa. E não consegue ter aquela boa performance, entendeu? Então, se por acaso você tem esse tipo de problema, se por acaso isso acontece com você, eu irei te passar umas dicas valiosas pra melhorar a sua performance no Battle Royale, beleza? Galera, eu tive a ideia pra esse vídeo, porque eu vi muitos inscritos me relatando esse problema. E alguns dos meus alunos também. Inclusive, teve um aluno meu que me disse que tava com essa dificuldade. Então, eu resolvi ajudar ele ali na hora, ali na prática, sabe? E, galera, funcionou muito bem, mano. Eu dei as dicas pra ele, treinamos. E logo em seguida, colocamos em prática. Então, a primeira partida que jogamos, ganhamos, galera, de primeira. E ele até conseguiu 9 kills com tranquilidade, sabe? Porque o problema dele tava ficando muito nervoso. Então, ele conseguiu fazer 9 kills, e isso na primeira partida que jogamos. Então, preste bastante atenção nesse vídeo, mano. Porque eu irei te passar aqui o que eu passei pra ele e deu certo, beleza? A primeira coisa que eu falei pra ele foi o seguinte, mano. Você precisa aprender a se defender e contra-atacar dentro de uma box. Porque, às vezes, mano, você não vai ter o loot suficiente pra pegar o high grounding. Então, quando você tiver pouco material, você vai estar mais preparado pra essa situação. Então, você precisa saber se defender e contra-atacar. Foi a primeira coisa que eu ensinei pra ele e vou passar aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se defender. E se defender o quê? É criar uma box, sabe? Você vem criar uma box e você não vai criar essa box com rampa. Não cria a box com rampa. Cria a box sem rampa pra você ter mais flexibilidade. Porque se por acaso ele substituir a sua parede e for editar a janela pra te atirar, aí você tem como se proteger botando a rampa, tá vendo? Aí você sai pelos lados e tal. Então, não cria a box com a rampa. Primeiro de tudo é isso. Então, o que vai acontecer? Você tem que perceber se o cara vai te ruxar. O cara pode te ruxar pelos lados, pelas paredes, ou ele pode te ruxar por cima. Então, agora eu vou te ensinar a contra-atacar pelos lados e contra-atacar por cima. Foi o que eu passei pra ele. Geralmente, quando o cara vai te ruxar, ele faz isso aqui. Ele dá a picaretada. Ele dá a picareta, substitui a parede, edita e atira. Entendeu? Os caras fazem isso. Então, quando ele for te ruxar, quando ele começar a dar a picaretada, você vai fazer o seguinte. Você vai editar esse quadrado aqui. Ou esse triângulo aqui. Porque assim que você editar, ele vai ficar com a picareta na mão. Entendeu? Quando ele ficar com a picareta na mão, você dá um tiro e volta a sua edição. Porque você vai tirar um dano dele. Você vai contra-atacar. Tu tem que treinar isso, entendeu? Tem que saber isso. Aí, editou errado. Tem que editar pro meu lado. E por cima, galera, é a mesma base. É a mesma coisa. Ele vai vir aqui, vai destruir a pirâmide. Vai editar a pirâmide. E quando ele der a primeira picaretada aqui, aí você tá aqui embaixo, você edita e atira nele. Porque ele vai ficar com a picareta na mão e não vai conseguir te dar dano. Entendeu? Então, talvez você já sabia disso. Sabia dessa técnica dos lados e por cima. Porém, tem muita gente que sabe, mas não tem a prática. Não tem no automático, sabe? E quando acontece essa situação no Battle Royale, a pessoa não usa isso, mano. E é uma parada, tipo, muito útil. Então, você precisa deixar isso no automático. E como é que eu vou deixar no automático? É você treinar, mano. Qualquer coisa, pede um amigo seu pra ficar batendo. E você vai treinando ali. E treina também a edição. Então, pessoal, depois de você treinar bastante como se defender e como contra-atacar dentro de uma boxe, você vai vir e pôr em prática isso. E pôr em prática como? Você vai usar... Não vai jogar no criativo normal. Você vai chamar um amigo seu. E você vai vir aqui e usar esse código aqui que eu vou deixar aqui pra vocês na tela. Que é Todor Waters. Essa é uma arena. Tipo, pra você brigar... É uma guerra de tartarugas, né? Pra você brigar boxe com boxe. Você vai simular isso bastante. E por que usar isso? Muita gente conhece esse mapa aqui, mas muita gente não dá o valor que esse mapa tem. Esse mapa, ele simula muito a briga ali de edição. De botar rampa, editar rampa, editar isso, aquilo. Então, isso aquece muito pro jogo normal, mano. Muita gente não dá esse valor, entendeu? Muita gente usa só por diversão. Mas o que eu quero passar aqui pra vocês é usar com estratégia pra quando você for pro Battle Royale, você ter uma performance melhor, entendeu? Então, você vai chamar um amigo seu. Pode ser um amigo só ou quantas pessoas quiserem ali participar. Que também é muito bom pra aquecer. E você vai fazer um aquecimento nesse mapa. Você vai jogar com seu amigo, vai ficar ali. E você vai tentar focar e editar tudo. Editar a parede, editar rampa, editar pirâmide, o piso. Editar tudo. Editar e atirar. Vai treinar tudo isso. Vai aquecer. Então, foi isso que eu fiz com o meu amigo. Eu aqueci com ele. Eu chamei ele pra ir nessa arena aqui. E comecei a praticar a aquecer com ele ali. E, mano, quando a gente fosse pro Battle Royale, a gente ia ficar muito mais aquecido, entendeu? Lembrando, galera, todas as estratégias que eu tô passando aqui pra vocês é a base do meu curso online de Fortnite. Sim, eu tenho um curso de Fortnite onde eu ajudo as pessoas que começam do zero ou que já tem um pouco de experiência no Fortnite, mas não sabe como lidar e tal. Eu ajudo essa pessoa a evoluir num nível, jogar num nível pro play, entendeu? Se você quiser saber mais como funciona, eu vou estar deixando o link aqui pra vocês na tela e também o link na descrição. Só clicar aqui, acessar lá, assistir o vídeo e no final eu falo muito sobre o curso, beleza? Então, eu joguei com ele esse mapa aqui que eu vou estar deixando o link pra vocês. Também vai estar na descrição esse link. Eu vou entrar nessa ele aqui. Então, vocês podem perceber que aqui é um local bem fechado, tá vendo? Não dá pra você construir muito alto e isso é muito bom porque simula bastante aquelas brigas de boxe de você editar e editar rápido assim, atirar, sabe? Voltar à edição. E, mano, isso simula... Isso é muito bom pra aquecer mesmo. Isso é muito diferente de você jogar um criativo, um X1, porque no X1 é aquela briga de high ground. Aqui não, aqui é briga de boxe mesmo, briga de editar, briga de reflexo, entendeu? Então, é muito diferente de uma briga no criativo. Então, você aquecer aqui, mano, vai ser muito melhor pra quando você for jogar o Battle Royale. E foi isso que eu fiz com ele. Eu fiz esse aquecimento, esse treinamento, a gente ficou jogando ali uns 30 a 40 minutos e depois a gente foi pra partida normal, mano. E vocês vão botar aí na... Eu vou botar aí na tela pra vocês verem, mano, como é que a gente jogou e tal. Ele ficou, jogou bem mais tranquilo, jogou bem mais aquecido e ele teve uma performance muito melhor, entendeu? Só antes de colocar o vídeo, galera, deixa eu só concluir o que eu quis dizer com essa dica aí pra vocês, mano. Porque, tipo assim, eu sei que o Battle Royale, mano, ele é muito complexo. Ele tem que pegar o high ground, você tem que ter uma boa mira. É uma pancada de coisa pra você ter ali em mente na hora e conseguir ter uma performance boa. Porém, o que eu quero passar com essa estratégia aqui é de você treinar a boxe, né? Como eu expliquei lá no começo. Mas por quê? Porque geralmente quando você joga solo, modo solo, você mata um cara, parece que os caras escutam um tiroteio e vem o outro já em seguida. Então você acabou de finalizar ali um e já vem o outro já te ruxando, entendeu? Aí você mata o outro, aí já vem o outro te ruxando. Então, tipo, isso geralmente acontece. Por isso você tem essa... Você tem que estar no automático nessa mecânica de se defender, de contra-atacar, entendeu? Você tem que estar ágil a esse momento. Por isso que eu dei esse exemplo da boxe. E depois disso, de você saber disso, você vai aquecer nesse mapa que eu tô passando aí pra vocês. Onde eu mostrei o meu aluno, né? Meu amigo também. Pra fazer esse aquecimento pra você ir pro Battle Royale. Agora eu vou mostrar o resultado que ele teve, mano. Ele jogou muito mais tranquilo. Vou mostrar só alguns highlights. Não vou mostrar a partida completa. Espero que você tenha ajudado aí. Espero que tenha te dado uma outra... Uma ideia, assim, bem diferente de como jogar o jogo. De como você ter uma estratégia boa pra jogar, sabe? Não só entrar e sair jogando, que nem um doido. Tanto que tem muitos jogadores profissionais aí... Que eu fiquei sabendo que fazem até meditação antes de jogar. Então, mano, se você quer ter uma boa performance, segue o meu conselho. Entra, cara, aqui atrás. Olha, olha. Vamos lá. Tchau. Rasguei o shield. Nossa, dois HS. Achei que a save tava pra lá, mano. Ah, não, mano. Nem fudeu. Coloquei. Velho, achei que a save tava pra lá, mano. Ah, é você. Foi mal. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Não, tô aqui. Tapei um. Matei um. Ai, velho. Isso mesmo. Ai, mano. Tá muito bem. Aqui, matei. Pula. Pegou, jogou pra caralho, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Dez. Os nove. Ai, a primeira partida que a gente jogou, te ganhamos. Então, se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like, vai fortalecer bastante, mano. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você não é inscrito, mano, pra acompanhar os próximos vídeos, porque eu vou tá postando aqui uma penca de dica pra vocês. E também, não se esqueça de me apoiar lá na loja, mano. Minha tag apoiador é MikeRay-YT. Pode ser com letra minúscula ou letra maiúscula, tanto faz. Me apoia lá, me dá essa moral aí. E é isso, galera. Tamo junto. Falou.